Perguntei à lua por ela Que me roubou o coração Já estou sem saber mais o que fazer Estou sem controlar mais o que pensar Era o meu segredo, já disse noção Morena gostosa, pura tentação Bora lá! Ai o Eno, roça, roça Ai o Eno, estrega, estrega Ai o E por causa dela Ai o E perco a cabeça Ai o Eno, roça, roça Ai o Eno, estrega, estrega Ai o E por causa dela Ai o E perco a cabeça Bora! Uau! A melhor! A melhor! Perguntei à lua por ela Para poder encontrar-te Eu bem sei que não esqueci Desde que ela foi o meu par Como só tem noites com Deus Eu procuro o teu amor Ai o Eno, que me roubou o coração E agora cliquei já estou sem saber Mais o que fazer Estou sem controlar Mais o que pensar Era o meu segredo Carmo e sedução Morena gostosa Pura tentação Ai o Eno, roça, roça Ai o Eno, estrega, estrega Ai o E por causa dela Ai o E perco a cabeça Ai o Eno, roça, roça Ai o Eno, estrega, estrega Ai o E por causa dela Ai o E perco a cabeça Bora! Ai o Eno, roça, 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 Demar o meu coração É só sem saber mais o que fazer Só sem controlar mais o que pensar Dar uma secreta, charme e sedução Moreira gostosa, pura tentação Aio é no roça-roça, aio é na estrega-estrega Aio é por causa dela Aio é perco a cabeça Aio é no roça-roça Aio é na estrega-estrega Aio é por causa dela Aio é perco a cabeça Epa! Babalho! Já estou sem saber mais o que fazer Só sem controlar mais o que pensar Aroma secreta, charme e sedução Moreira gostosa, pura tentação Aio é no roça-roça, aio é nos frega-estrega Aio é por causa dela Aio é perco a cabeça Aio é no roça-roça Aio é nos frega-estrega Aio é por causa dela Aio é perco a cabeça Aio é no roça-roça Aio é nos frega-estrega Aio é por causa dela Aio é perco a cabeça Ai ué, ai ué, boa Agora vamos a uma mais de vadeirinho, pode ser pessoal? Vamos lá Alô, tudo bem? Fala, Alho Ai Joaquina, da azul e do amor imperfeito Cintura fina, e rousadinha no peito Ai Joaquina, levas os teus olhos no chão Vê se encontras no chão do meu coração Vamos lá Amarelo é ouro e branco é prata 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 E na janela, e na janela entrasse E a ti desce, e a ti desce um beijinho E a tua mãe, a tua mãe arranhasse Amarela é ouro e branco é prata Encarnada a boca de cano mata Amarela é ouro e branco é prata Encarnada a boca de cano mata É um solte ao baixo Quando te vejo, quando te vejo Joaquinha Meu coração, meu coração a saltar Diz-me que lida, diz-me que lida Para eu tropeçar Amarela é ouro e branco é prata Encarnada a boca de cano mata Amarela é ouro e branco é prata Encarnada a boca de cano mata Amarela é ouro e branco é prata Encarnada a boca de cano mata Amarela é ouro e branco é prata Encarnada a boca de cano mata Amarela é ouro e branco é prata Não dá nada Tá, tudo bem? Tá, por favor, acho que eu tô Tá Vamos lá, pessoal Você partiu meu coração É Maria Alice Mas meu amor não tem problema Não, não, agora vai sobrar então O quê, o quê? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Bequê! Mas meu amor não tem problema Não, não, agora vai sobrar então O quê, o quê? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não, agora vai sobrar então O quê, o quê? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro Que para guardar no povo Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Sim, na força fui caseira Quando o caso sobrou Tô na vida de solteiro Esperando o teu calor Você partiu meu coração Vamos lá Vamos lá Mas meu amor não tem problema Não, não, agora vai sobrar então O quê, o quê? O quê, o quê? O quê, o quê? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro Que para guardar rancor Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Sim, na força fui caseira Quando o caso sobrou Tô na vida de solteiro Esperando o teu calor Você partiu meu coração Como é que? Mas meu amor não tem problema Não, não, agora vai sobrar então O quê, o quê? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho O quê, o quê? Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não, agora vai sobrar então O que vai sobrar? Um pedacinho pra casa esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não, agora vai sobrar então Um pedacinho pra casa esquema Só um pedacinho Faça o brulho! Boa! É Maria Alice! Como é que tu estás? Tá bem? Obrigado, Luiz Salve-nos, palmas, palmas e Alice! Faça o barulho! Vamos lá! Música 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 Puxa aí Pau sol, temos que alisar o terreno Música Puxa aí Música Pau sol Música 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 Agora está. Vocês hoje vão ter que alisar aí o terreno, por isso tem que dançar toda a noite. Tá. Vamos a mais uma. Esta é boa. Quem diria a você, que insistia em dizer que era conservador? Queria me dar minhas razões pra te amar, por não ser traidor. Mas agora o teu adeus, pôs o fim e sonhos meus, e aquela criatura que te amou não te quer mais. Em outros braços me envolvi, nossa história achas que é assim, quando a gente não cuida do amor ele se vai. Vai, vai, e será ela que dessa vez você vai pra ir, você vai sentir. Bora aí, pessoal, bora aí. Quem diria a você, que insistia em dizer que era conservador? Queria me dar minhas razões pra te amar, por não ser com seu amor. Mas agora o teu adeus, pôs o fim e sonhos meus, e aquela criatura que te amou não te quer mais. Em outros braços me envolvi, nossa história achas que é assim, quando a gente não cuida do amor ele se vai. Vá, eternamente, olha pra ela e lembra-te de mim, escuta o meu canto e toda a vida, eu sei que vá. E será ela que dessa vez você vai pra ir, você vai sentir. Bora! Tudo é lá! Quem diria a você, que insistia em dizer, que era conservador? Iria me dar minhas razões pra te amar, por não ser traidor? Passa agora o teu adeus, pôs o fim e sonhos meus, e aquela criatura que te amou não te quer mais. Em outros braços me envolvi, nossa história achas que é assim, quando a gente não cuida do amor ele se vai. Bora! Vai, eternamente, olha pra ela e lembra-te de mim, por toda a vida escutar meu canto e eu sei que vá. E será ela que dessa vez você vai pra ir, você vai sentir. Quem queria você Exigir e dizer Era com seu amor Queria me dar Que razões para te chamar Por não ser traidor Mas agora o teu adeus Fos um fim em sonhos meus E aquela criatura Que te amou não te quer mais Em outros passos me envolvi Nossas histórias já esqueci Quando a gente não cuida Não amou e eu disse e vai Vai eternamente olhar pra ela Lembrar de mim Por toda a vida esquentar Me encanta e eu sei que vai E será ela que dessa vez Você vai trair Você vai sentir Vai eternamente olhar pra ela Por toda a vida esquentar Meu grande ser que vai E será ela que dessa vez Você vai trair Você vai sentir Uau! Boa! Muito obrigado! Bora lá, pessoal! Tudo bem! Tudo bem! Bora lá, pessoal! Na minha rua Na minha rua Numa sopeira Bem-me diante Ainda não namora Na minha rua Numa sopeira Bem-me diante Ainda não namora Aqui há dias Em parceiro me enxava Ai, coitadinha Está perto da hora Aqui há dias Em parceiro me enxava Ai, coitadinha Está perto da hora Vamos lá! Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Bora! Quem será? Mas quem será o entrepido E nesse dia pela porta entrou Mas quem será o entrepido E nesse dia pela porta entrou Maldita hora que a patrón descobriu O malandro patrão com a sopeira dormiu Maldita hora que a patrón descobriu O malandro patrão com a sopeira dormiu Agora vocês! Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Bora! Quem será? Mas quem será o outro filho E nesse dia pela porta entrou Mas quem será o outro filho E nesse dia pela porta entrou Maldita hora que o patrão descobriu O malandro patrão, a sua feira dormiu Maldita hora que o patrão descobriu O malandro patrão, a sua feira dormiu Mas quem será, mas quem será Mas quem será o pai da criança Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Mas quem será Mas quem será Mas quem será o pai da criança Eu sei lá, sei lá Eu não estava lá Eu sei lá, sei lá Euzinho, esta é para ti Valele Arriba Gostava de ser cigano Para andar na caravana Com os meus filhos ao lado Vive cantando Vive cantando, cantando e sempre dançando E sentindo também o orgulho O povo da minha tia Ser cigano é ser honrado É ser fiel e ser dotado É ser alegre e sentir Ai, é te ensina E ensina-se cantadeira Andar de feira em feira Andar de feira em feira Para ganhar a sua vida Vamos lá, como é que é? Olé, olé Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Olé, olé Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Vive cantando, cantando e sempre dançando E sentindo também o orgulho O povo da minha tia Vive cantando, cantando e sempre dançando E sentindo também o orgulho O povo da minha tia Olé Estavas de ser cigano Olá Tá tudo bem? Olé Eu gostava de ser cigano Para andar na caravana Com os meus filhos ao lado Vive cantando, cantando e sempre dançando E sentindo também o orgulho O povo da minha tia Vive cantando, cantando e sempre dançando E sentindo também o orgulho O povo da minha tia Se é cigano Se é cigano é ser honrado É ser fiel e ser honrado É ser alegre e ser ti Ai é ticina, ticina de cantadeira E andar de feira em feira Para ganhar a sua vida Vamos lá Ai é ticina, ticina de cantadeira E andar de feira em feira Para ganhar a sua vida Vamos lá Olé Olé Eu gostava de ser cigano 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 Vive cantando, cantando e sempre dançando E sentindo também o orgulho O povo da minha tia Vive cantando, cantando e sempre dançando E sentindo também o orgulho O povo da minha tia Vive cantando, cantando e sempre dançando E sentindo também o orgulho O povo da minha tia Olé O povo da minha tia Ora pessoal, então agora vamos à Cantiga do Gago Vamos lá Vamos lá Um dia um gago me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi, 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 foi embora E em fases desculpadas Eu dizia assim pra sua amada Com uma canção Que, 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 que dizia assim Você não cagou Não cagou, não cagou Numa pura donzela O povo da minha tia Só dia 13 Um dia um trago me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi, 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 foi embora E entre as artes escutadas Eu lhe disse assim pra sua amada Uma canção que, 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 que Você não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Não cagou, estou de mim E só me mijou, me mijou Me mijou, me mijou, me jogou fora E eu, que tipo, que tipo Que tipo, que tipo, que tipo Dura a mente que me viu Não cagou, não cagou Não cagou, sou de freiras E tornaste uma cor Não macou, não macou Não macou a donzela Agora vocês, não é que vocês Você não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Não cagou, estou de mim E só me mijou, me mijou Me mijou, me mijou Me jogou fora E eu, que tipo, que tipo Que tipo, que tipo Que tipo, duramente E te meteu no cagou No cagou, no cagou Num concurso de freiras E tornaste uma cor Não macou, não macou Numa pura donzela Olha a canção do Gago Olha, estamos em direto Temos aqui uma amiga Que está à espera dos pais Para dançar Venham de ir para o baile A mãe não está a descansar Ela vai comigo para a Suíça Mas isto já nem é, faço isso Estou não, tira Agora uma para toda a gente dançar Bora lá Vocês têm que alisar aqui o terreno Porque amanhã os moços vêm cá tocar Querem fazer um baile como deve ser É, pois, tal e qual Por isso, a gente hoje faz aqui A preparação do terreno E depois amanhã os moços Têm um baile como deve ser É Maria Alice Viva a Aldeia do Cano Assim é que é A Aldeia do Cano e a Vale das Egas Tal e qual E ao Chaparral E ao Cercal E ao Espadanal E à Senega também Está aí o pessoal da Senega Está o pessoal de todo lado Até vamos lá continuar mais uma Eu quero estar Mais próximo do teu olhar E viajar nesse mundo Que só nos teus olhos eu posso ver Eu quero gritar A ira que me fale a voz Vou-te dizer Mas se eu não ouvir agora Eu não saber Vou botar no meu corpo A frase mais bela Que existe de amor E prometer os meus beijos Que só nos teus beijos Eu posso viver E quando acordares Eu quero lá estar E vais perceber que só que te procuro Eu sempre fui eu Vamos lá Eu quero estar ao teu lado Para sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado Só o teu Eu quero estar ao teu lado Para sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado Eu me sinto de frente É ao teu Só o teu Eu quero estar Mais próximo do teu olhar E viajar nesse mundo Que só nos teus olhos Eu posso ver Eu quero gritar A ira que me fale a voz Vou-te dizer Bem baixinho No ouvido Agora é a nossa vez Vou marcar no meu corpo A frase mais bela Que existe de amor E prometer os meus beijos Que só nos teus beijos Eu quero viver Ficando acordares Eu quero lá estar E mais perceber Que só nos teus beijos Que só nos teus beijos Que só nos teus beijos Eu quero estar Ao teu lado Para sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado Que eu me sinto de frente É o teu Só o teu Só o teu Eu quero estar Mais próximo do teu olhar E viajar nesse mundo Que só nos teus olhos Eu posso ver Eu quero gritar Ainda que me falte a voz Pode-me fazer bem baixinho No ouvido Agora é a nossa vez Vou marcar no meu corpo A frase mais bela Que existe de amor E prometer os meus beijos Que só nos teus beijos Eu quero viver Ficando acordares Eu quero lá estar E mais perceber Que só te te procuras Sempre foi teu Eu quero estar Ao teu lado Para sempre Eu mais nem deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado Que eu me sinto de frente É o teu Só o teu Eu quero estar Ao teu lado Para sempre Eu mais sei Deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado Que eu me sinto de frente É o teu Só o teu Eu quero estar Ao teu lado Para sempre Eu mais nem deixa-me fazer-te sorrir É ao teu É ao teu lado Que eu me sinto de frente É o teu Eu mais nem deixa-me fazer-te sorrir Eu quero estar Ao teu lado Para sempre Eu mais nem deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado Que eu me sinto de frente É o teu Só o teu Muito obrigado Para o solo Então vamos a mais uma Vamos a mais uma Esta agora é uma valsinha Vamos lá ver se vocês conseguem dançar E a valsinha aqui neste espaço Vamos lá Puxa Puxa Vizinho este é para ti Sou português imigrante E chora, chora, linda, chora Vou-me embora para o estrangeiro Chora, linda, que eu vou-me embora Deixa o pai, deixa a mãe Deixa a mulher a chorar Os filhos levo lembrança Tenho esperança de voltar Bora Badaio Badaio Traça o que gosta Badaio Sou português imigrante Que deixaste a tua terra Faz-me lembrança Faz-me lembrar o soldado Quando parte para a guerra Bora Sou português imigrante Chora, chora, linda, chora Vou-me embora para o estrangeiro Chora, linda, que eu vou-me embora Deixa o pai, deixa a mãe Deixa a mulher a chorar Os filhos levo lembrança Tanto esperança de voltar Bora Tanto esperança de voltar Registres para iserlacas Oh minha mãe, minha mãe Tantas vezes me faz lembrar Daquela velha casinha Onde eu ficaste a chorar Oh minha mãe, minha mãe Tantas vezes me faz lembrar Daquela velha casinha Onde eu ficaste a chorar Sou português e migrante Chora, chora, linda, chora Vou-me embora para o estrangeiro Chora, linda, que eu vou-me embora Deixa o pai, deixa a mãe Deixa a mulher a chorar Dos filhos levo em braça Tenho pressa de voltar Ora Eu sou português e migrante Portuguesa e imigrante, chora, chora, linda, chora Vou-me embora para o estrangeiro, chora, linda, que eu vou-me embora Deixa o pai, deixa a mãe, deixa a mulher ajudar Os filhos levo em praça, tenho esperança de voltar Olha tua vocinha, boa! Quando danças comigo, oi, 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 oi Dois corações num só coração, duas paixões numa só paixão É amor, é amor, é amor, que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor, é loucura, entrega e paixão Bora! Pago danças comigo, o amor faz sentido Dois corações num só coração Duas paixões numa só paixão É amor, é amor, é amor, que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é loucura, entrega e paixão Quando tu estás aqui, oi, 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 eu entrego-me a ti Dois corações num só coração Duas paixões numa só paixão É amor, é amor, é amor, que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, entrega e paixão Quando danças comigo, oi, 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 oi É amor, é amor, que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, entrega e paixão Opa! Pra salanha! Quando danças comigo, oi, 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 É amor, é amor, que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor, é loucura, é fé, é paixão É amor, é amor, é amor, que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é loucura, é entrega, é paixão É amor, é amor, é amor, que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é loucura, é entrega, é paixão Vamos a mais uma, pessoal É amor, é amor, é amor, é amor Olha lá vem o sol, vai chegar o novo dia Lá vou eu inventar esperanças de novo Passarinhos e carros na mesma avenida É cenário da luta, de ar e de um pouco Nessa altura da vida não acho direito Passa noites em claro assim relemando E correu no meu corpo de um lado pro outro Se adorando, querida minha, se adorando Quando você queria, eu não quis A cabeça estava em outro lugar A felicidade em cima de mim, vem aqui debaixo do meu nariz Eu não tive dor de enxergar Essa mistura de saudade e dor É um preço que eu cansei de pagar Hoje mesmo atrás de você Vou me desculpar, vou me desculpar Lá vem o sol, vai chegar o novo dia Lá vou me desculpar, vou me desculpar Lá vou eu inventar esperanças de novo Passarinhos e carros na mesma avenida É cenário da luta, de ar e de um pouco Nessa altura da luta, de ar e de um pouco Nessa altura da vida não acho direito Passa a noite sem claro assim relembrando E correu no meu corpo de um lado pro outro Se adorando, querida minha, se adorando Quando você queria, eu não quis A cabeça estava em outro lugar A felicidade em cima de mim, vem aqui debaixo do meu nariz Eu não tive dor de enxergar Essa mistura de saudade e dor É um preço que eu cansei de pagar Hoje mesmo atrás de você Vou me desculpar outra vez Na esperança de você perdoar Bora! Nessa altura da vida não acho direito Passa a noite sem claro assim relembrando E correu no meu corpo de um lado pro outro Se adorando, querida minha, se adorando Quando você queria, eu não quis A cabeça estava em outro lugar A felicidade em cima de mim, vem aqui debaixo do meu nariz Eu não tive dor de enxergar Essa mistura de saudade e dor É um preço que eu cansei de pagar Hoje mesmo atrás de você Vou me desculpar outra vez Na esperança de você perdoar Vida minha Maravilha! 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 Vamos lá pessoal, mais uma O pica-pica é uma doença Que sempre deu muita comissão Ou mais abaixo, ou mais acima Só o que desejo pegar, vamos lá Ai pica-pica, pica-aqui, pica-a-cola Se não fosse um pica-pica, a gente não estava cá Ai pica-pica, pica-aqui, pica-a-cola Se não fosse um pica-pica, a gente não estava cá Essa que é essa? Ai pica-pica, pica-aqui, pica-a-cola Se não fosse um pica-pica, a gente não estava cá Ai pica-pica, pica-aqui, pica-a-cola Se não fosse o pica-pica a gente não estava lá Ninguém se cura com o pica-pica Ninguém se cura nem sequer curar Ai que doença mais esquisita Só beidada, passei para o mar Ai pica-pica, pica-pica e pica-cola Se não fosse o pica-pica a gente não estava lá Ai pica-pica, pica-pica e pica-cola Se não fosse o pica-pica a gente não estava lá Opa! Ai pica-pica em todo o mundo Há muitos anos e está espalhado Por isso mesmo qualquer bichinho Paz pica-pica em qualquer lado Ai pica-pica, pica aqui, pica-cola Se não fosse o pica-pica a gente não estava lá Ai pica-pica, pica aqui, pica-cola Se não fosse o pica-pica a gente não estava lá Música Não há remédio para o pica-pica Não há remédio, nem há de haver Quanto mais pica, mais aprendece É só espregar-se e te romper Ai pica-pica, pica-pica aqui, pica-cola Se não fosse o pica-pica a gente não estava lá Ai pica-pica, pica aqui, pica-cola Se não fosse o pica-pica a gente não estava lá Puxa! Música Ai pica-pica, pica aqui, pica-cola Ai pica-pica, pica aqui, pica-cola Se não fosse o pica-pica a gente não estava lá Ai pica-pica, pica aqui, pica-cola Se não fosse o pica-pica a gente não estava lá Ai pica-pica Vamos a mais uma Música Sim, sabes que é teu rato mirando-te Tenho que bailar contigo E quem de mirada estava chamando-me Mostra-me o caminho que eu vou Tu, tu és igual eu sou metal A minha boa correndo é o dano Só com pensar eu pulso Já, já me está gostando mais que eu tô no animal Todos os sentidos eu pedindo mais E tô a acordar no amor Como é que? Despacito Despacito Quero girar o olho despacito Venho em marido, estou em barrilhão E fazer-te como um manuscrito Quero revelar tu pedo, quero sentir tu ritmo Quero que sentes minha boca Nos lugares favoritos Deixa-me ir mais o passar todas as zonas de perigo Passa-te o rato escrito Cassi da paciência Passi da paciência Passi da paciência Voltando pelo amor Nós vamos pegando Poquito a poquito Exito beleza Quem me pergunta Tenho molto Tag Volando pelo amor Passi da paciência Passi da paciência 를 citizenship No offspring We're making Forma Ne vou ожу 否 Passi da paciência Passi da paciência Sim, sabes que tem o gato mirando Tenho que bailar contigo Vivo que tua mirada está na chamada Mostra-me o caminho que eu vou Estou em cima, não sou mental Eu vou a correr, eu fico Só com pensar, eu fico Já, cá me está mistando, mas que é do normal Todos os sentidos eu pedindo mais E estou a tomar o amor Despacito, quero tirar o olho despacito Tenho que fazer isto no labirinto E fazer-te como um manuscrito Despacito, quero tirar o olho despacito Tenho que fazer isto no labirinto E fazer-te como um manuscrito E fazer-te como um manuscrito Uau! Quero eu bailar tu pelo, quero sentir o ritmo Quero que tires minha boca Dos lugares favoritos Deixa-meimar tu passado Todas zonas de perigo Passa-me o mar dos gritos E tudo o labirinto Vamos lá! Passa-me o mar dos gritos Passa-me o mar dos gritos Nós vamos pegando Boquita, boqui Exito e beleza Quero recompensa Tenho a vontade Tenho a laienza Passa-me o mar dos gritos Sauve, salve, salve e zito Nós vamos pegando Boquita, boqui Exito e beleza Quero recompensa Tenho a vontade Tenho a laieza Despacito 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 Deixa tudo a gente conhecer, bora! É do sol da volta, era palma da mão Com o sorriso na car, matei por a solidão Pavelho! Volta o grito da garganta É na palma da mão No compasso desta dança Perante na volta do chão Solta o grito da garganta É na palma da mão No compasso desta dança Perante na volta do chão É na sola da volta É na palma da mão É na sola da volta É na palma da mão Põe o sorriso na cara Banda embora a solidão É na sola da volta É na palma da mão É na sola da volta É na palma da mão Põe o sorriso na cara Banda embora a solidão Solta o grito da garganta Era a palma da mão No compasso desta dança Batida bota no chão Solta o grito da garganta Era a palma da mão No compasso desta dança Batida bota no chão Era solta o grito da garganta Põe o sorriso na cara Ma-tem fora a solidão Era solta o grito da garganta Era solta o grito da garganta Era solta o grito da garganta Solta o grito da garganta E na palma da mão No compasso desta dança Bantei-me a bota no chão Solta o grito da garganta E na palma da mão No compasso desta dança Bantei-me a bota no chão E na sala da volta E na palma da mão E na sala da volta E na palma da mão Com o sorriso da carma Embora a solidão Babalho! E na sala da volta E na palma da mão Com o sorriso da carma Embora a solidão E na sala da volta E na palma da mão Com o sorriso da carma Embora a solidão E na palma da mão E na palma da mão Siga a dança, bora! Hoje eu vou na sua casa, me espere no portão Coração desarrumado, um montão de solidão De um que me arrepende, falta você perdoar Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar Sou um passarinho que voa, querendo voltar comigo Na escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo, nos braços de outra pessoa Vê se não brincar comigo, se você ama, perdoa Vê se não, por favor, gostou! Música Hoje eu vou na sua casa, me espere no portão Coração desarrumado, um montão de solidão Juro que me arrepende, falta você perdoar Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar Sou um passarinho que voa, querendo voltar comigo A escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo, nos braços de outra pessoa E se não brincar comigo, se você ama, perdoa Música Música Sou passarinho que voa, querendo voltar comigo Música Na escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo, nos braços de outra pessoa Vê se não brincar comigo, se você ama, perdoa Vê se não brincar comigo, se você ama, perdoa Vê se não brincar comigo, se você ama, perdoa